Fala galera aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu vou estar falando aí para todos vocês Onde vocês conseguem ler aí o mangá completo em português de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo e além disso galera eu vou estar falando para vocês aí Que capítulo você começar aí depois do filme de Kimetsu no Yaiba Ou então também eu vou passar os capítulos do filme aí no mangá de Kimetsu no Yaiba Para ficar mais fácil para todos vocês Então esse vídeo é muito atrativo para quem quer ler o mangá completo de Kimetsu no Yaiba Beleza? Mas antes de mais nada galera eu vou pedir que você deixe aí seu likezão federal Vai estar me ajudando muito A meta de likes para esse vídeo é de mil likes e de 10 mil visualização Eu conto com a ajuda de todos vocês E quando se inscrever ativa o sininho para o Youtube estar sempre notificando a todos vocês Quando eu posto um vídeo aqui no canal Geralmente galera eu posto aí por semana de 4 a 7 vídeos por semana É praticamente aí uma média de um vídeo por dia E todos os comentários eu vou deixar um like e um coração Então deixa aí seu comentário também galera E quando eu bater 10 mil inscritos eu vou divulgar a todos vocês que tem um canal no Youtube Assim como eu independente dos seus inscritos e também independente do seu conteúdo E os dois links que eu tenho aí na descrição galera O primeiro link da descrição é o grupo do Discord do canal do Buck O segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Buck É um grupo aí muito interativo Onde você pode divulgar seu canal, seu Instagram, todo o seu conteúdo aí digital Claro, obviamente sendo um conteúdo lícido E galera, lembrando como eu sempre lembro aí em todos os meus vídeos Eu tenho um grupo do Discord, eu tenho dois grupos do WhatsApp do canal do Buck Esse na descrição é o segundo grupo do WhatsApp O primeiro já lotou E galera, contando com esses três grupos Temos quase 900 sotacos, 900 nerds Todos unidos Imagina você postar aí seu conteúdo para 900 pessoas É um engajamento aí muito grande Então não se esqueça de entrar aí nesses dois grupos aí do canal do Buck Beleza? Falado tudo isso, bora começar Galera, vamos lá Primeiramente eu vou falar aí aonde eu leio os meus mangás Aqui no computador ou então no celular Seria um site O nome desse site aí galera seria Mangá Livre É tudo junto, Mangá Livre No caso aí você vai pegar, entrar no Google E colocar assim, Mangá Livre Tudo junto, Kimetsu no Yaiba Que logo aí ele vai aparecer o primeiro Aí para você buscar o capítulo 1 de Kimetsu no Yaiba No Mangá Livre Ou então se você quer ser redirecionado diretamente por site Você coloca assim, Mangalivre.net No caso aí galera, um dos inscritos do canal galera Vai deixar aí, no caso o nome do site Para todos vocês aí pesquisarem depois Eu vou deixar o comentário aí fixado Beleza? Aí você se pergunta, beleza Buck? Já achei aqui o site E agora, por onde ler o mangá? No caso aí galera, o arco do trem infinito aí O final da primeira temporada São dos capítulos 53 ao 69 É isso mesmo, dos capítulos 53 ao 69 Então se você quer ler o mangá A partir aí do arco do trem infinito É o capítulo 53 Eu recomendo vocês lerem aí o 52 Para dar uma introdução aí no capítulo 53 E no caso, o arco do distrito do entretenimento Que é o início da segunda temporada Ele começa do capítulo 70 E vai até o capítulo 99 É muito capítulo galera Então assim, no caso é basicamente isso Você vai estar aí colocando o mangá livre Kimetsu no Yaiba no Google E o primeiro que aparecer aí Vai ser para você estar lendo Os capítulos aí de Kimetsu no Yaiba Beleza? Galera, se vocês tem outro método aí Se alguém tem outro método De ler os mangá gratuitamente De Kimetsu no Yaiba Ou até mesmo pago Você deixa aí o nome nos comentários Para outros inscritos E também para outras pessoas Que verem esse vídeo Estar procurando de uma forma mais fácil Beleza? Então galera O vídeo de hoje foi esse Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E tchau, tchau